Música 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 Salamatodos, estamos em Parashat Nitzavim Nos a parasha Que curta Mais A gente pode ver nela Vá as dicas Um dos psuquim Dos versículos mais Famosos na nossa parasha É o versículo que fala Que caro velecha davar Meod bificha O bilvavchalasoto Porque Esse davar, essa coisa Que a gente vai explicar o que quer dizer Hashem fala, não está longe De você, não está lá no céu Não está No outro lado do mar Está bem perto de você Bificha com sua boca O bilvavchalasoto Com seu coração Lá asotó Para fazer O que quer dizer isso? Davar, qual é essa coisa Que a gente está falando? Que isso, bificha com sua boca Bilvavchalasoto Com o coração Para fazer Então, bezerat Hashem Vamos Trazer aqui Duas explicações A primeira explicação Fala Que a gente está falando Sobre Cumprir Torah e mitzvot Que Torah e mitzvot Hashem está te falando É possível Você precisa acreditar Que é possível De Cumprir Torah e mitzvot Que quer dizer isso? Então Vamos explicar isso De acordo Da gemara Masechet Shabbat A gemara Masechet Shabbat Fala Que tinha uma vez Alguém Que queria Se converter Ele foi Naquela época Tinha Grandes Rabinos Um chamava Shammai Outro chamava Hillel Shammai era Mais severo Então essa pessoa No início Ele foi para Shammai Falou para ele Eu quero me converter Quando estou Sobre um peso Um pedido Estranho Shammai ouviu isso Mandou ele embora Foi para Hillel Que era assim Menos severo Tudo isso Hillel E Hillel Ouviu o pedido Dele Sobre um pé só E deu Uma frase Assim Bem fácil Para ele Olha Vou te dar a dica Você precisa amar Seu próximo Como você mesmo Não pode fazer Ruim para o outro O que você Não queria Que alguém Faça para você E o resto Vai estudar Assim que falou Para ele Hillel Muito estranho Essa conversão É fácil demais O que quer dizer O que O grande sábio Hillel Falou Para essa pessoa Que queria Se converter Então a explicação Profunda disso Para entender O que ele queria Essa pessoa Sobre um pé só O que quer dizer Libraico Al-reguel Achat O que quer dizer Isso A gente sabe Que temos 248 órgãos Que estou se referindo 248 Mitzvot Ativas Que precisa fazer E temos Temos 365 Mitzvot Para não fazer Lotase Exatamente Como Nossos 365 Veias E a gente Sabe Que a gente Precisa Aqui no mundo De fazer Todas Torá e Mitzvot Para poder Ser Ser Perfeito Se aperfeiçoar Através De cumprir Torá e Mitzvot Isso que a gente Está fazendo Então Mas a pergunta é Que tem muitos Mitzvot Que alguém Que não é Coen Não pode fazer Alguém que não é Coen Não pode fazer Bricat Coanim Ou Levi Também não pode fazer Tem Mitzvot Que são para os Coanim Para os Levi Para Israel Então como uma pessoa Pode fazer Todos os Mitzvot Como uma pessoa Pode Completar A missão dele Completar O Tikun Dele Consertar tudo Que ele precisa Ser feito No mundo Não vai poder Fazer tudo E também Tem Mitzvot Que só Quando tinha O Beto Amigdash Sacrifícios E tudo isso Então como uma pessoa Vai poder fazer isso A resposta é Que os Mitzvot Que uma pessoa Tem Quer fazer Que são Coanim Levi A dica é Que ele vai Amar Qualquer Pessoa Do Am Israel Quando uma pessoa Am Qualquer Pessoa Do Am Israel O Am Israel É considerado Como uma pessoa Essa Então Os Mitzvot Do Skoanim Vão para o Levi Os Mitzvot Do Levi Vão para o Skoanim E para o Israélim E o Mitzvot Sode Israel Vai também Para o Kohen Elevi Porque todo mundo É considerado Como um Então através da Mitzvah Uma pessoa Consegue Comprir Toda a Tora Por isso Que falou Rabbi Akiva E Uma pessoa De regra Na Tora Porque através Desses Mitzvot A gente consegue Cumprir Os outros Mitzvot Porque assim Que os Mitzvot De uma pessoa Pode ir para outra Pessoa Dentro do Am Israel Agora os Mitzvot Quando tinha Betamidash Como é feito isso A resposta É Uma pessoa Que estuda Uma pessoa Que fala Todos os trechos Que fala Sobre sacrifícios É considerado Como ele mesmo Fez o sacrifício Como a gente Fala Na Tefilah Unshalema Parim Sefaten Através De nossos lábios A gente consegue Como se fosse Fazer mesmo Sacrifícios Está escrito Na Tora Zot HaTora LaOla LaMinchah LaChatat E LaAsham Isso é a Tora Para todos os tipos De sacrifícios Não sabe Se explica Se uma pessoa Estuda a Tora É exatamente Como que ele Fez todos os sacrifícios Mesmo LoOla LoMinchah Mesmo Sem oferendas É considerado Como se fosse Que ele fez Então De acordo Disso Através De amar O próximo E através De estudar A gente consegue Fazer toda a Tora Conseguimos Fazer o Tikkun De acordo Disso Podemos entender Essa pessoa Que queria se converter Sabia Ele tem Sete mitzvot De menor Qualquer pessoa Tem isso Mas alguém Que não é judeu Então pode Receber Gan Eden Pode receber Uma parte Lá no Mundo Vindoro Mas ele Queria Fazer Todas As mitzvot Mas ele Pensou Mas como Posso Fazer Todas As mitzvot É impossível Será Que não Vale A pena Talvez Se converter Isso Ele falou Para Hillel Ele falou Eu quero Me converter Quando estou Em um pé Só O que dizer Em um pé Só Em hebraico Regel É também Vez Shloshah Regalim É três vezes Ele queria Se converter De uma vez Ele queria Terminar Já o concerto Dele Porque alguém Que não faz O Tikkun Pode ter Encarnação 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 Falou Para Hillel Não vale A pena Se não Conseguiu Fazer Esse Tikkun Aqui De uma vez Não vale A pena Talvez Se converter Falou Para Hillel É possível De fazer Todas Todas As mitzvot Como é Feito Talvez Você vai Ganhar Também Os mitzvot Do Koanim Levi E os mitzvot Do sacrifício Tudo isso Vai estudando Vai estudando Já vai Ganhar Todas As mitzvot Uma pessoa Pode Mesmo Cumprir A missão Daqui Nesse Mundo Quando Ele está Estudando E também Ele está Fazendo Veaftalar A Chakamor De acordo Disso Podemos Entender Agora O Pasuk Fato De fazer Toda Mitzvot A gente A gente Falando Sobre Teshuva Teshuva Que agora Estamos Em Elul Estamos Agora No momento Que a gente Está Se preparando E aqui O Pasuk Quer te dizer Uma coisa Muito importante Que Que Yetserara A força Negativa Vai chegar Para você E vai Não parar De falar Mais uma vez E mais uma vez Que É muito difícil De voltar Fazer Chuva Corrigir Os atos É muito difícil Isso que vai fazer O Yetserara Seu trabalho É De saber Que Que Você Consegue Fazer Isso que A gente Está Te pedindo Beficha Com sua Boca Rezando Mostrando Para A Shem Sua vontade Que você Quer voltar E fazer Mitzvot O Vilvafra Ser Convicto Dentro do Seu coração Que você Não vai Fazer Mais Coisas Erradas Você Vai Receber Sobre Você Que você Vai Fazer Coisas Corretas Isso Que A Shem Está Pedindo Para você Beficha O Bilvafra Lá Sato O Mais Importante Agora Nesses Momentos É De Pegar Decisões De Ir No Caminho Certo Sempre A gente Conta Essa História Antes Das Festas Antes De Rocha Janá Mas Vale A pena Se Lembrar Do Famoso Bêbado Que Saiu Do Bar Ele Saiu Estava Totalmente Bêbado Pega O Carro De Começa A Começa A Ir Para Casa Para Ele Um Policial Vendo Que Ele Está Bêbado Querendo Pegar O Carro Dele Ele Dá Para Ele 100 Dólares Para Ser Liberado O Policial Libera Ele Pega 100 Dólares Libera Depois De 50 Metros Mais Um Policial Aí Fala Que Sorte Tenho Dá Para Ele Mais 100 Dólares Na Terceira Vez Que Já Parou Ele Falou Para Ele Olha Isso É Impossível Toda Polícia É Sobre Me Hoje O que Está acontecendo Falou O policial Me Dá Mais 100 Dólares Eu Vou Te Tirar Da Rotatória Quer Dizer O que Que Uma Pessoa Precisa Sair Nesses Momentos Da Rotatória Mostrar Uma Vontade Aprender Qual O Caminho Certo Qual O Caminho Certo Para 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 Chegar Para Objetivo Dele De Sair Para Estrada Rápida Isso Os Momentos Aí Alguém Vai Falar Mas Talvez Não É Suficiente Para Acherm Isso Aqui Está Escrito Começa Com Víctor Que Isso É O Seu Caminho Certo A Shem Vai Considerar Como Você Fez Eu Vou Terminar Com Uma História Que Dá Para Explicar Isso Tinha Um Rabino Que Cuidava Da Cachut De Uma Cidade Pequena Perto De Ushanayim Se Chores Era Mais Uma Odeia Assim Ele Era Cuidava Da Cachut Desse Lugar E Ele Fazia De Tudo Para Organizar Dez Pessoas Para Mincha Arvit Ele Fazia Cuidava Disso Todo Dia Um Dia Quase Chegando O Pó Do Sol Ninguém Chegava Para Rezar Aí Ele Foi Lá Procurando Alguém Quem Que Não Estava Para Achar De Repente Está Vendo Alguém Que Trabalha Com As Vacas Falou Para Ele Você Pode Vir Completar Minyan O Que Quer dizer Minyan Eu não sei O que Quer dizer Que Você Quer De Mim Fala Vem 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 Só Você Precisa Falar Amém Mas Eu Vou Deixar Assim As Vacas Falar Eles Vão Conseguir Sozinhas Para Dez Minutos Ele Vai Atrás Senta No Lugar Espera Que Vai Começar A Tefilá De repente Entra Mais Um Aí Agora Tem Onze Pessoas Aí Essa Pessoa Da Vaca Fala Para O Rabino Fala Rabino Agora Já Vocês Têm Dez Posso Ir Embora Posso Voltar Para As Vacas Rabino Falou Melhor Para Você Rezar Mas Se Você Não Pode Esperar Pode Ir Para Vacas Esse Fazendeiro Vai Volta Ele Volta É Assim Que Aconteceu Rabino Conta Dez Anos Depois No Sonho Dele Está Chegando Esse Fazendeiro E Fala Para Rabino Rabino Eu Quero Te Eles Gostaram Muito Que Eu Fui Com Você Para Poder Completar O Minha Mesmo Que No Final Não Completei Nem Rezei Nem Falei Amém Nada Mas Para Eles Será Uma Coisa Muito Importante Esse Passo Que Eu Fui Até Lá E Ali Eles Me Falaram Por Por Isso Me Deu Uma Permissão De Chegar Até Você No Sonho E Pedir Para Você Faz De Tudo Que Meu Filho Ou Outra Pessoa Vai Fazer Faz De Tudo Por Favor Aí A Gente Está Entendendo Aqui Quanto Um Passo Importante Quanto Uma Pessoa Que Decide Do Fundo Do Coração De Se Aproximar A Kadosh Bahu Considerar Isso Como Se Fosse Que Ele Faz Chuva Alguém Que Quer Se Aproximar A Kadosh Bahu Vai Ajudar Então Essas Duas Coisas A Torá É Possível De Fazer Através De Estudar E Através De Amar Qualquer Pessoa Como A Si Mesmo E A Segunda Coisa Que A 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 Não Está Difícil Cada Um A G-E Pede O Que Ele Consegue Se Consegue Fazer Um Passo Para Frente Consegue Ir Mais Para Rezas Consegue Fazer Mitzvot Que Ele Não Fazia Até Agora Já Kadosh Baruch Hu E Está Vendo Isso E Vai Ajudar Todos Nós Para Chegar Para Rosh Shana Com Uma Tshuva Completa Shabbat Shalom Tchau.